Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de leite dele da nossa conta começando 06, galera, que continua a nossa evolução, tá? Aqui pra mim ainda não começou, mas vai começar aqui o evento que eu curti de muito, 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 pra quem tá evoluindo a conta aí, galera, que é o evento da Casa Mata Alpha, tá? Esse vídeo que eu estou gravando no domingo, dia 23, que vai pro ar na segunda, dia 24, né? E aqui tá o início na segunda, dia 24, né? Então eu não sei dizer que se vai começar domingo à noite, que já vira segunda, ou se é de segunda pra terça, tá? Acredito que vai ser de segunda pra terça, vamos ver, vamos ver, mas o evento aqui não começou, tá? No evento anterior, né? Fala, a gente teve o quê? Os zumbis com 50% de vida, isso foi sensacional. A gente teve lá também, galera, a arma mais forte, né? E a radiação mais fraca. Isso daí foi muito top, eu não sei se esse aqui vai se repetir da mesma maneira ou se vai se repetir com a mesma arma que é a M16, né? Poderia se fazer a Glock mais forte, aí seria mais top, apesar que eu tô com mais M16 do que Glock, então não. Então deixa a M16, tá? Pode ser M16 ou até mesmo a K, né? Que eu tenho um bocado. Mas agora que eu tô com o meu gasto muito, eu não tô tantas igual essas outras, tá? Então, galerinha, né? O evento aqui, ó, a localidade aqui, vou deixar pra abrir, quando vier, vou até vir aqui no Bank Alpha pra gente pegar, abrir mais caixa aqui pra gente acumular arma. E eu queria passar um videozinho aqui pra vocês, galera, que tá no canal do YouTube da Kefi Games, né? Que é a criadora do Last Day, tá? Deixa eu até colocar aqui na tela aqui. Tá aí na tela, tá? O que que acontece nesse vídeo aqui? Mostra alguns zumbis. E eu quero falar um pouco dos zumbis do Bank, do Bank Bravo, né? Pra quem tá aí começando a invadir, que é uma localidade super difícil, se você invadir fora desse evento, é muito complicado. Então é melhor invadir nesse evento, tá? Já fiz a invasão dos andares aí no evento anterior e vamos ver como que vai ser nesse, tá? Então aqui o vídeo começa aqui como Last Day Wed, né? Temos aqui galera que fala tipo uma lista dos zumbis, né? Só que aqui tá em inglês, eu não vou traduzir, mas vou falar da minha experiência. Esse zumbi aqui é um zumbi que costa. Todos os zumbis do Bank Bravo são chatos, né? E esse daqui, ele cospe. Só que a cospida dele regaça a sua roupa, tá? Então tem que ter cuidado, né? Que a gente vai ali com a roupa mais de boa. Até que aqui, não sei se regaça tanto, mas o laboratório é uma chatice. Aqui até é mais tranquilo, né? Ele é mais de boa, né? Mas tem que ter cuidado com ele aí, né? Então tá aí, né? Ó, regaçadão, hein? Eita! Esse grandão aqui, né? É um mais ou menos de boa, né? Ele que solta o gás, né? Se eu não me engano, ele que solta o gás. O ruim é que eu começo a confundir os zumbis com o do laboratório. Mas ele também é mais tranquilozinho ali, né? Se ele cuspir gás, você estiver com a máscara de gás ali, não te pega. Mas sem esquecer de levar igual eu, é só você correr do gás, né? E se ele gritar pra paralisar, só não ficar no círculo ali, né? Esse daqui, galera, é um zumbi mais tranquilo também, só que ele é bem resistente, né? Ele tem a armadura Kevlar, né? E o mais legal é que a gente mata ele e não pega a armadura Kevlar dele. Não lute a armadura Kevlar dele, né? Ô, sacanagem, né? Mas tá aí, ó. Tá aí o zumbi, ele é muito resistente, né? Então se você ficar batendo, vai batendo, vai ter muita resistência ali, né? E tá ali, ó, meio doidão, meio doidão. Tem esse daqui, né? Que é o que defende. Os bichinhos chatos, né? Se ele estiver te defendendo, defendendo, você não batira, não bate, né? E se ele tirar defesa, você começa a atirar, né? Lembrando que você vai ter que ir com arma de fogo, arma branca, você não vai conseguir passar o bunker, né? Então nem vou dizer que se você for com arma branca perto dele, ele vai te dar uma porrada, né? Então vamos lá, vamos passar pro próximo lado. Essa porrada é que ele dá, você chegar perto dele, tá? Então não pode ficar muito perto dele. Tem esse daí, né? Que é o explosivo, tá? Os zumbis explosivos do bunker bravo não tem como cancelar a explosão, né? Nas outras áreas, né? Tipo a delegacia, se você continuar atirando, ele vai morrer e não vai explodir. Aqui não, tá? E no laboratório também não tem como cancelar a explosão, né? Ó, então ele tá aí, né? Atirou nele, começou a explodir, sai de perto, tá? A energia dele vai ficar ali baixa, sai de perto que ele vai explodir. Mesma coisa é esse explosão aqui, né? Os zumbis explosivos também. Ele também não tem como cancelar a explosão. Se ele for explodir, sai de perto, tá? Ele vai soltar as larvinhas, não seja atacado pelas larvinhas, dependendo da situação da sua armadura, da sua vida, você vai morrer. Então, ele explodiu, soltou as larvinhas, mata elas com um tiro de longe que tá de boa, tá? E outra coisa, esses dois explosivos, eles vão correr pra perto de você. Se você tiver no local ali que eles te prendem e explodir, a explosão vai pegar em você, tá? Então, já tem em mente que você tem que matar ele e deixar um espaço pra você fugir, pra você correr. Se caso você ver que não dá pra correr, você tenta, vai apertando a vida, tá? Vai encher a vida. Porque dependendo da sua armadura, você resiste a uma explosão e vai ter que estar com a vida cheia, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar pro próximo, pro próximo. Este daqui é um chatinho, né? Mas ele cospe, né? A cuspida dele tira muito, né? Então, a gente tem que ter cuidado aí quando for enfrentar ele. Ter energia cheia, tá? Energia cheia aí. Mas ele não é tão chato assim, né? Este camarada aqui, ele dá sangramento, tá? Ele bate com você, te dá o sangramento, fica aquele ícone vermelho lá e você vai perdendo energia, vai perder energia. Tem que ter muito cuidado de morrer muito assim, porque ele tira... Eu não lembro se é 20 de energia, que não é muito, mas tira energia. Se você toma porrada do zumbi ao mesmo tempo, aí você é mais, né? Então você acaba morrendo, né? Se tiver sangramento dele, o zumbi te dando porrada. Então, cuidado. Mantém energia cheia, belezinha? Energia cheia. Ó, temos este outro aqui que também ele é bem chato. Ele não é chato, né? Ele que, se não me engano, ele que rouba vida, né? Ele vai te batendo, tira a sua vida e passa pra ele. Então você tem que matar ele rápido, mas tá tranquilo. Aí esse daqui que é do gás, né? Eu confundi com do outro, né? Esse aqui solta o gás, né? Soltou o gás, ele solta pela barriga, né? Ele tem que ter a máscara de gás. Sai fora. Se você tiver a máscara de gás, tranquilo. Você pode matar ele ali, né? Com a máscara de gás, né? Mas, ó, tá de boa. Esse daqui que é um dos mais chatos, tá? Esse daqui, ó. Ele tá aqui, você vê, ó. Se ele bate, 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 ele cuspe pela frente, você corre. Vai pro lado, bate, bate, bate. Ele vai cuspe pro lado, você corre, vai pro outro. Bate, 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 tá? Se você ficar correndo, ele ficar cuspindo. Ficar correndo, ficar cuspindo. Ele vai correr pra cima do cuspe dele. E vai encher energia. Então, cuidado. Ele é bem chato, tá? Ó. Se você tiver com uma arma fraca, uma forte, ele só vai ficar forte, tá? Pra matar ele rápido, ó. Ele é um dos mais chatos. Esse daqui são o chefe, né? Chefe do segundo andar, né? Ele não é tão difícil assim. Ele é de boa. Tem vídeos aí ensinando a matar ele, né? É só soltar as galinhas lá. É normal, ó. Que ele vai ficar brincando. Então, a gente vai atirando nele, né? Esse daqui é o mais chato, né? Porque tem que esconder ele das pilaças na hora que ele grita, né? Independente da vida dele, vai soltar os outros zumbis. Vai ficar os zumbis te batendo, né? Não tem como dar tantos detalhes falando. Mas é só ver no vídeo aí de gente matando ele, tá? Tem aí no canal. Esse aqui também é um chatinho, né? Que você tem que ficar atirando nele, atirando nas larvas. Então, galera, essa é a lista dos zumbis, né? Que a gente tem no Banque Brava. Então, em breve, a gente vai estar invadindo de novo. Fique ligado na evolução da nossa conta. Eu sou o Balto. A gente veja no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também, convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.